Ah, tchugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Filha da puta, veio pro baile do ele pra vagabunda Veio pro baile das calcinha de vestido sem calcinha doida Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar na vaca Olha só que vagabunda, que filha da puta Tá jogando a tchaca pro pai, tá jogando a bunda Que filha da puta, ai que vagabunda Tá jogando a tchaca pro pai, tá jogando a bunda Olha a batida quando tá tocando, deixa saliente, ela quica demais Vai quicando, chacolha, buceta, fazendo macete com o preço no pai Vai quicando, chacolha, buceta, fazendo macete com o preço no pai Vai quicando, chacolha, buceta, fazendo macete com o preço no pai Aê porra, Didi Menop, e aí irmã Chama o filho Oi Filha da puta Veio pro baile do ele pra vagabunda Veio pro baile das calcinha de vestido sem calcinha doida Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar na vaca Olha só que vagabunda, que filha da puta Tá jogando a tchaca pro pai, tá jogando a bunda Que filha da puta Ai que vagabunda, tá jogando a tchaca pro pai, tá jogando a bunda Olha a batida quando tá tocando, deixa saliente, ela quica demais Vai quicando, chacolha, buceta, fazendo macete com o preço no pai Vai quicando, chacolha, buceta, fazendo macete, fazendo macete, fazendo macete, fazendo macete, com o preço no pai Vai quicando, chacolha, buceta, fazendo macete, fazendo macete, fazendo macete, fazendo macete, com o preço no pai Aê porra, DJ menor é PR, mano Chama, filho Oi Ah, tung 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 Obrigado.